Boa tarde, meus amores. Sejam todos bem-vindos ao canal Plantas Show. Venham curtindo e se inscrevendo no canal. Hoje, meus amores, nós vamos aprender sobre essas plantinhas lindas que são as dracenas. Eu tenho aqui na minha casa quatro delas. A pau d'água, tenho também a pleomeri avariegata, a verde e tenho essa arrubra. Só que nós vamos começar, meus amores, falando sobre a dracena pau d'água. Meus amores, a dracena pau d'água, ela é uma planta de origem africana. Ela também é conhecida como coqueiro de Vênus. É uma planta que vai bem em ambientes externos, também em ambientes internos, dentro de floreiras, em vasos. Aqui na minha casa ela está no vaso. Ela é uma planta super resistente a pragas. Essa daqui, meus amores, eu encontrei na rua, o galho. Fizeram uma poda, jogaram ela e eu trouxe para casa. Ela se adaptou, está se adaptando muito bem aqui ao ambiente interno. Ela cresce, meus amores, de três a seis metros, dependendo do local onde ela está plantada. Se ela for plantada ao ar livre, na terra, ela pode crescer até 15 metros, certo? Além de ser uma planta tão linda, meus amores, ela é uma excelente purificadora de ar. Comprovadamente, comprovada pela NASA. Uma das plantas purificadoras de ar tem várias. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre plantas purificadoras do ar. Dez plantas. São mais de 60 plantas comprovadas. Essa daqui é uma. Nos períodos mais quentes do ano, meus amores, quando ela está na fase madura, né? A planta já mais madura. Ela coloca flores. As flores são bem, tem um aroma muito bom e atrai bastante beija-flores. Embora o nome dela seja pau d'água, mas não é só de água que ela precisa, meus amores. Ela precisa, ela gosta de um solo bem drenado. Ela gosta de um solo rico em matéria orgânica. Principalmente quando ela está no vaso, né? As mudas, meus amores, podem ser feitas por meio de estaquia de 20 a 30 centímetros. Essa minha aqui, eu ainda não vou fazer. Porque, como eu falei, ela está recente aqui em casa. Foi uma poda que eu encontrei na rua esse galho. Ela ainda está se adaptando. Mais pra frente, talvez, eu faça. Mas, é dessa forma, pode ser feita por meio da estaquia. A limpeza das folhas, meus amores, pode ser feita por meio do corte. Essa daqui, eu precisei cortar. Também, meus amores, a gente pode puxar. Lembrando que é pra baixo. Pega sempre a última e puxa. Certo? Ela sai todinha, ó. E, dessa forma, não machuca a planta. Ela fica limpinha. Falamos sobre a pau d'água, a dracena. Agora, vamos falar, meus amores, sobre essa aqui, ó. A dracena pleomeri reflexa. Meus amores, não sei se vocês perceberam, mas eu mudei de lugar. É que o sol já está batendo aqui. Eu estou andando aqui com as plantas pela área. Então, veja só. A pleomeri reflexa. Essa daqui, a varigata. Também tem a verdinha. Elas podem atingir até 3 metros de altura. No vaso, o crescimento delas fica limitado. Mas, elas crescem bastante. Inclusive, essa aqui, a verde. Quando eu trouxe os galhos dela pra casa. Todas elas, meus amores, foram galhos que eu encontrei na rua. Essa daqui, o homem estava fazendo uma poda. E a, na casa dele, era enorme. Passava da casa. Então, elas crescem bastante. Todas, os que eu trouxe, todos os galhos pegaram. Inclusive, meus amores, a forma de fazer muda, também pode ser por estaquia. Mas, elas nascem, do ladinho nascem outros pezinhos, ó. Vou mostrar aqui. Vejam, tanto essa aqui, ó. Tá nascendo, do lado. Como essa aqui, também, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá nascendo do ladinho. Já aqui em casa, já. Depois que ela veio pra cá, já começou a nascer. Então, elas são super fáceis de cultivo. Se adapta no sol muito bem. Inclusive, elas são de sol, né? Elas se adaptam dentro de casa. Essa daqui, meus amores, ela tá se adaptando aqui, na minha área. Vocês percebem que entra sol, em certo momento do dia. Eu deixei ela lá fora só um pouquinho. O sol, achando que não ia prejudicar. E olha só. Essa folhinha aqui, ó. Quase que queimou. Eu trouxe pra dentro de casa rapidamente. Porque ela já tava se adaptando aqui, na meia sombra, né? Estão aqui, ó. Lindas. Agora, vamos falar sobre essa. Antes de falar da dracena rubra, meus amores. Só lembrando. Essas plantinhas, elas são de climas tropicais. Então, elas não gostam de muito frio. Elas até toleram ar-condicionado, ambiente com ar-condicionado. Mas, elas, na pesquisa que eu fiz, fala que elas não gostam. Por exemplo, a temperatura muito baixa, elas não suportam. Não gostam. Então, vamos lá. A rubra, ou também conhecida como dracena vermelha, a folhagem dela varia. Do vermelho, do roxo, rosa. Aqui, olha. Como já nasceu aqui na minha área, e o ambiente aqui é de meia sombra, ela tá quase verdinha as folhas. Vejam. Puxando pro verde. Pra eu colocar ela, meus amores, do lado de fora, eu tenho que fazer adaptação. Não as folhinhas queimam, porque ela é muito fininha, né? Ela tem a folhinha fina. Então, se eu colocar do jeito que tá aqui, do lado de fora, ela vai queimar. E a forma de fazer mudas, eu até botei no YouTube aqui. Eu fiz por estaquia várias. É super fácil. Pode colocar na água, pra ela enraizar e depois planta na terra. Ou vai direto na terra mesmo, que ela é muito fácil de pegar. Todas elas. São bem fáceis. Então, essas plantinhas lindas, meus amores, aqui são apenas quatro, que é as que eu tenho aqui em casa. Mas são mais de 200 espécies de dracena. E vale a pena, meus amores, cultivarem na casa de vocês, tá? Muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpem o barulho. Aqui na rua sempre tem barulho. E fiquem, meus amores, todos vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal. E fiquem, meus amores, com o Criador de todas essas coisas lindas que nós tanto amamos. Fiquem com Deus.